Eu gostaria de fazer, então, um agradecimento a um canal específico, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley. Eu aprendi muito com o Eustáquio e venho aprendendo ainda, porque a gente está sempre atrás de conhecimento. Bom dia! Hoje é dia 1º de janeiro de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para um órgão do Estado de Minas Gerais, CE Minas Gerais. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos, assim, por vezes, excelentes candidatos, sob o aspecto do conhecimento jurídico, sucumbem, e aí o espaço, necessidade de uma melhor preparação em português para, espaço, dissertações e respostas, espaço, questões. E aí vem a questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. Essa questão, ela quer o seguinte. Que você encontre a única opção que traga três palavras ali separadas, três vocábulos, para que você complete os espaços vazios na sequência. Então, temos três espaços vazios aí. Três espaços. E, em cada opção, três vocábulos. Aí você vai preencher na sequência. Qual é aí? Quais são, melhor dizendo, os vocábulos que irão preencher os três espaços no texto acima. Então, você vai procurar a opção correta, que traga os termos ali adequados, para preencher os espaços vazios no texto acima. Procure aí a opção. Depois eu volto. Então, você vai procurar a opção. 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 Vejamos a opção A. Não, não. Vamos fazer diferente. Vamos analisar o texto e já vamos preencher com o correto, por causa da questão aí. Então, veja aí o texto. Então, veja aí o texto. Vamos lá. Veja aí o texto. O verbo sucumbir. O verbo sucumbir. Pede a preposição A. 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 Pede a preposição A, aceita o artigo feminino A. Então, você tem a preposição exigida pelo verbo sucumbir. A preposição A. Preposição A. E tem a A, vogal O. Vogal não. E tem o artigo feminino A, de necessidade. A necessidade. Então, preposição A mais o artigo feminino A, crase. Então, aí, com crase, sucumbem A, com crase, necessidade de uma melhor preparação em português para as dissertações. Apenas as, aí o artigo definido feminino plural, as. Porque dissertações, palavra feminina, aceita o artigo feminino as. Dissertações, as dissertações. Então, para as dissertações. Apenas aqui, o artigo feminino definido feminino plural, artigo definido as dissertações. E respostas, e aqui você pode colocar as questões com crase, respostas, respostas, a que. Respostas, pede a preposição A. Respostas, a que. Respondi a quem. Respostas, a que. E aí vem as questões. Questões, palavra feminina, aceita o artigo feminino as. Então, você tem aí a preposição A, exigida pela palavra respostas, a, e aí o artigo feminino definido, as questões. Então, preposição A mais o artigo feminino plural, as, então aí com crase. Respostas, as questões, com crase. Então, fica assim. O primeiro, A com crase. O segundo, o artigo feminino plural, as. E o terceiro aí, as, questões com crase. Aqui, em respostas às questões, com crase, esse as aí, poderia aqui apenas ser a preposição A. Entendeu? Poderia ser assim. Respostas a questões. Apenas a preposição A. Respostas a questões. Você aí, levaria questões de uma forma indefinida. Então, aqui você poderia colocar também, e respostas a questões. Apenas a preposição A, sem colocar o artigo feminino as, definindo aí as questões. Poderiam ser aí questões indefinidas, questões aí que você não conhece. Então, poderia ser assim também. E respostas a questões. Ou então, respostas às questões. E aí, com crase. Então, fica assim. Sucumbem a, o primeiro A com crase. O segundo, para as dissertações. Artigo, as apenas. E o terceiro aí, as questões. Então, veja aí, qual é a opção que traz essa sequência. Vejamos a opção A. O primeiro A aqui, é com crase. Está certo. O segundo, apenas o artigo definido, feminino plural, as. Está certo. E o terceiro aqui, as questões. Respostas às questões, com crase. Então, a opção A é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B. Traz aqui, primeiramente, o A com crase. Está certo. Traz aqui o segundo, o as aqui, as com crase. No segundo aí, que é melhor preparação em português para as dissertações com crase. Errado. E aqui, traz o terceiro, as. Correto. Mas a opção B está errada. Por causa do segundo aqui, as. Vejamos a opção C. Traz aí o primeiro, o A, apenas o artigo. Está errado. Tem que ser crase. Sucumbem. A com crase. Errada. Alternativa. C. A opção C. Vejamos aqui o segundo. Ela traz as. Com crase. Errado também. E traz aí o terceiro, as. Está bem errado. Com crase. Tudo errado aí, na opção C. Vejamos a opção D de dado. Traz o primeiro, o A, sem crase. Errado. Traz o segundo, o A. Apenas o artigo feminino, as. Correto. Traz aqui o terceiro, as. Sem crase. Respostas às questões. Errado. Então, vejamos a opção. Agora, é. Traz aí o primeiro, o A. Normal. O artigo feminino, o A. Errado. Tem que ser com crase. Traz o segundo, as. Aí. Artigo. Está correto. E traz o terceiro, as. Aí. Com crase. Mas está errado em relação ao primeiro, o A. Resumindo. A única opção correta aí é a opção A. Mais um vídeo e muito obrigado.